Acabamos nós aqui para esta floresta, em Pergusca dos Gorbitos Olha, é aqui, estamos a chegar aos Gorbitos Já aqui rosto, já aqui civilização A alia dos Gorbitos Vou para a ponte é? Para a ponte sim, para a Ilha Toxa Estamos aqui na Ilha Toxa Para a Ilha Toxa Vamos aqui para a Ilha Para a Ilha Toxa Para a Ilha Toxa Para o Ilha dos Gorbitos Vamos a ir para a Ilha dos Gorbitos Pouco falados São muito típidos Os Gorbitos Os Gorbitos Os Gorbitos Os Gorbitos Olá, bem vindos ao canal E hoje estamos aqui no Espelho No Monte da Toxa Onde se encontra os famosos Gorbitos A Aldeia Gorbitos Vamos lá ver Temos aqui um mapa Para a aldeia Dos Gorbitos Temos aqui Como é que é a rota Temos aí várias coisas Aqui é de um parque infantil Vamos ver Para onde é que fica Vamos lá Acá vamos nós Neste dia chuvoso O Kevin E a Luciana ali atrás Com o guarda-chuva Dos Dos carrinhos Vamos A pergunta Dos famosos Gorbitos Vamos ver grandes árvores E a aldeia fica para aí para aquele lado Estão a ver A gente está a achar a aldeia Perdida dos Gorbitos Aqui por terras espanholas Aqui nesta ilha A Ilha dos Gorbitos Temos umas casas Vamos ver para onde é que ficará Um pesado Um pesado para aquele Mas para este Pode ser que seja ali A aldeia dos Gorbitos Há árvores bem altas aqui estes Pinheiros Em busca Da aldeia perdida dos Gorbitos GORBITS É GORBITS É o nome Os cabelos à vontade não era? GORBITS Vamos lá ver mas parece que não Não é bem aqui Vamos lá ver se conseguimos deixar Não Calmos nós aqui para esta floresta Em Pergusca dos GORBITS Olha É aqui Estamos a chegar aos GORBITS Já aqui em civilização A aldeia dos GORBITS E estamos na parte de trás daqueles casas Vamos lá ver a parte da frente das casas Como é que temos aqui A aldeia caça ao tesouro Amigo Seus amigos GORBITS A ver a casa dos GORBITS Castanhas olha temos aqui castanhas Estão a ver castanhas? Olha os GORBITS gostam de castanhas Olha os GORBITS gostam de castanhas Vamos abrir uma castanha Estão a ver como é que vem as castanhas Crastam das árvores Eu tenho aqui tanto que não preciso abrir Olha ali tanta castanha Abri se não abriste Não abri castanha com os pés Vamos ver Agora tem que ter um pi Vê como é que vês castanhas olha Vem assim vamos lá para a aldeia dos GORBITS Vamos passar Cá estamos Na aldeia dos GORBITS E agora temos aqui A casa dos GORBITS Aqui é a entrada Aqui é a entrada da casa dos GORBITS Ali também Também estava ali outra Vamos ver meus amigos A casa dos GORBITS Decorada com coxinhas A casa dos GORBITS Aqui é a entrada da casa dos GORBITS Aqui é a entrada da casa dos GORBITS Vamos ver Vamos ver Estamos a ver aqui A casa dos GORBITS Temos aqui uma janela Da aldeia para fora Onde chegamos há pouco Aqui temos outra janela Estão a ver Estão a ver as coisas Está um bocadinho escuro aqui dentro Estão a ver ali E aqui Outra janela Temos ali Uma janela para o resto Estão a ver ali as casas dos GORBITS Estão a ver ali as casas dos GORBITS Onde estivemos Aqui tem as castanheiras Deste lado E aqui a porta dos GORBITS É ali A saída de mim para eles chegarem Vamos lá passar aqui por esta Aqui é Vamos passar aqui por esta parte Aqui é o túnel deles Para os GORBITS Para os GORBITS passarem Para eles virem e andarem Eles são pequeninos É que são grandes Vamos passar por aqui Vê aqui os GORBITS Tem aqui a porta Estão a ver bem pequeninos É que eles são pequeninos Vem lá aqui Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá para aqui Vem lá 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 Ai Tão de giro É as casas dos GORBITS Vamos lá Aquele do 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 A casa dos gorbitos, fica aqui a casa dos gorbitos, vamos ver ali a casinha dos gorbitos, estamos aqui na aldeia dos gorbitos Gosta muito de se divertir e andar, temos aqui a aldeia dos gorbitos, é só de coração, só aquela que está aberta A aldeia dos gorbitos, olha até cá, estão vendo como é que é o castanheiro, olha lá as castanhas, estão a ver, aqui que vem as castanhas Os gorbitos gostam muito de castanha, estão a ver, e Lucila vai para ganhar castanhinhas, olha Abri mais uma com os pés, e vai ela, abri mais uma castanha, vai com os pezinhos, ah vai, mais uma aberta Prendi com os gorbitos, e vai Lucila, isto é um castanheiro, bem alto, está cargadinho de castanhas E assim ainda vai abrir os gorbitos, está ali, ali tem mais uma casinha, é isto é a aldeia A pena está a chover, não podemos filmar assim muito, mas pronto, agora estão a fazer aqui a parte final Espero que tenham gostado aqui da aldeia dos gorbitos, continua a se utilizar aqui no canal, aqui por Espanha Obrigado por assistir, seja feliz, e não esqueça do sininho, e subscrever o canal, e continue a ver os nossos vídeos aqui por Espanha Por todo lado e por todo mundo, obrigado, e até bom viagem para todos, e até breve Então Silvio, o que é que achou da aldeia dos gorbitos e das castanhas? É lindo! É lindo? Boa! E tem o Kevin, o que é que achou? É bonito! É bonito? Essa palavra não pode ser dita? Sim! É do Senhor dos Anéis! É do Senhor dos Anéis, sim! Do Frodo! É as casinhas parecidas com os Senhor dos Anéis E há fome na morra! E há fome na morra, pois, é outra da castanha, mas gostam muito de castanhas Os gorbitos gostam muito de castanhas! Olha, vamos lá agora que está a chover de hoje É, está a chover muito, já estamos no início de setembro, e está um bocado chuvoso Vamos embora, aqui por entre castanheiros, dos gorbitos, estamos na ilha Música 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 Música